De novo o Alisson para a cobrança. O goleirão Maílson já tem uma noção agora de como bate o pênalti o Alisson. Para a equipe do ABC, 22 agora, primeiro tempo. Autorizaram o partido para a bola, pé direito, a batida! Gol! O do ABC! O Alisson, camisa 11, aos 22 minutos do primeiro tempo. Bateu com o pé direito no canto esquerdo do goleiro Maílson, que esticou-se, tentou, mas não alcançou. A rede balançou, o placar mudou, olha só, bate com precisão, com força, rasteiro no canto. O goleirão bem que acertou o canto, hein? Se esticou, mas não conseguiu chegar a tempo na bola. Um para o ABC, zero para a equipe do ferroviário. ABC faz o gol para garantir a superioridade.